É um herói que traz controle. Eu gosto, eu gosto da ideia de DK aqui. Vai usando bastante o seu tempo reserva a Batboom. Pensando no que funciona legal, eles podem vir de Ruscar se quiser. Mas Dragonite. Caramba, que leitura, né? Leitura. Tá aí o draft pra você. Se você tá assistindo pelos melhores momentos, deixa seu like. Se inscreve no canal. É nóis. Dopra-fogo, Cyberlight. E o Box tá levando a pior ali na trocação, né? Principalmente daqui a pouco a Enchantress... Daqui a pouco não, a Enchantress vai se curar agora. Insania é o primeiro abate da partida. O Insania é o primeiro abate da partida. Me errou. Pega a primeira eliminação. Earth Spirit tá até bem ali na rota do meio contra o Monkey King. Talvez a dominância do Macaco comece a partir de agora, né? Porque ele vai dominar a rota. E não vai deixar o Nisha... Crescer muito. O Nisha vai precisar dessas runas. Por isso ele já vai ali e a Bucan é mais uma. Kata-1 me mata o Box. E Cyberlight em estado terminal. Sopra-fogo. Duplo abate do Kata na rota inferior. 3x0 para a equipe da Batboom. Começo... Interessante da BB. Rebatir o Pier. Ataques básicos ali no Pier. Tempestade de areia. E o Cyberlight sofre o dano. Rona de ilusão. O Nisha tá sem mana. Nisha regenera um pouco com a goles da garrafa. O Rebatir não pega. Pancada ilimitada. Nisha. Vai vir a pedradinha. Nisha. Chutou pra longe. E o Kyotaka pega a eliminação em cima do Nisha. Agora o Nisha acaba dando uma bobeira desnecessária, né? Gasta um Pedregulho Rolante pra pegar uma runa. Acaba pegando ela. Mas no fim das contas acaba eliminado. Silenciou. Box. Rebatir o Caldo Dragão. Lá por baixo. Pier. Quer pressionar. Kata. Dá um bom dano em cima do Box. Mas fica só nisso. Rolante iniciado. Magnetizar. Tem disrupção pra salvar. Disrupção é utilizada. No exato momento que o Macaco aparece. Comando do Okong. Não gasta pancada ilimitada ainda. Ele tenta o Nisha. Rebatir é bom. Parece bom, né? Pancada ilimitada. Veneno. Explosão. Pedregulho Rolante. Que jogada do Kyotaka. Ele se colocou na frente do Nisha. Evitou que o Nisha conseguisse sair. Explosão. Tchakabum. Que é a dança do verão. Empala pra dentro da base. O Box fica ali. O Rebatir não é o suficiente pra salvá-lo. A estrutura bate. Triplo. Abate da Batbu. Enquanto pelo outro lado. Golpe subterrâneo. Cyber Light. Tenta correr pela sua vida. Perseguido. Até o final. Ele vai tentar se matar nas criaturas. As criaturas batem nele. Mas não é o suficiente. Você me limpa. Da Batbu. Genera o suficiente. Vai vir mais uma pedra. Olha a pedra. Forma de onda. Disrupção. Bem jogado. Save. Mas o Macaco no fim das contas é eliminado. Save também vai ao chão. Duplo abate. A troca de dois pra um. Acaba vantajosa pro Cavalinho. Num todo. E carrega o EB direto. Lá em cima. Mierro. Pedregulho o Rolante. Errou o Pedregulho o Rolante e o Nisha. Mierro tem inversão de polaridade. Eles tem que tomar cuidado com isso. Mais uma explosão. Inversão. Utilizada. A galera tá chegando com os refri. A pancada ilimitada. Pedregulho o Rolante. Mierro. Ele tem que regenerar alguma vida. Será que tem alguma regeneração? Siranda, sirandia. O Nisha é sirandado. Que eu taca a tela pro bote. Pierre limpa as criaturas. E por baixo avança o save. Pancada ilimitada. Sentinela reveladora. Epicentro. Calda do Dragão. Não deixa que o Epicentro venha. E é mais uma torre que cai pro lado da Batboom. A Batboom vai tirando os espaços. Os Kataomi no meio. Ele sabe que tá morto. Silenciado. Ele aceita a sua morte. E o Kiyotaka ainda vai roubar a runa de experiência, né? Macaco. Pancada ilimitada. Ele tem que se posicionar na frente. Magnetizar. Eles vão tentar brigar contra ele. Sim. Pedregulho o Rolante. Pierre tá ali. Kiyotaka silenciado. Disrupção. Ele é silenciado mais uma vez. Vira pra bater, mas ele não consegue bater. Ele se transforma. Golpe subterrâneo. Pancada ilimitada. Ele regenera o suficiente de vida. Parece que não. Versão de polaridade. Pierre. Em estado terminal. Rebatido. Pegou. A una consegue a eliminação do Pierre. Chega o Mickey com forma de onda. Save. Disrupção. Para garantir a eliminação do suporte. Troca de 3 para 1. Briga perfeita. Do cavalinho aqui pelo bote. O Rebatido foi a cereza do bolo. Mickey. Tem a sua velocidade de movimento reduzida. Pancada imitada. Aqui o Taka. Acumula a maestria do Jingu. Vem toda uma rotação lá por baixo. E o Kata. É quem vai pagar a conta. Silenciado. O Kataomi. É eliminado na rota inferior. Não parece que a Betboon tá muito afim de brigar lá embaixo não. Apesar do save estar ali debaixo da visão. Esperando alguém passar. Ninguém passa. Monkey King. De galho em galho. Pegou o entregador primeiro. Insânia. Sobe no terreno. Enquanto pelo outro lado. Invenção de polaridade. Evita. Cyber Light. Pancada ilimitada. Aqui o Taka pega a eliminação. Então. Se abate no Sand King é importante. Boxe. Fica lá por baixo. Macaco sobe. Rebatido não pega. Reduzida a velocidade de movimento do Boxe. Gasta sua ultimate. Bastão de Atos controla ele. Veneninho vai dando visão. Macaco na perseguição. Ele elimina o Boxe sem maiores problemas e já pega o teleporte lá pro topo. Nisha é quem tá ali. Macaco sobe. Viu o Nisha. Salve Nisha. Disrupção. Comando do Kong. Chuta pra longe. Pancada ilimitada. O dano é muito alto. Abate do Kiyotaka na rota superior. Enquanto o Piri avança aqui pelo meio. Bastão de Atos finalizado pela muerta. Cyber Light. Eles têm visão. A visão é retirada. Onda de choque. Golpe subterrâneo. Pancada ilimitada. Empalou. Levou pra longe. Vem o Epicentro agora. O Epicentro é utilizado. O Cyber Light morre antes que o Epicentro tenha efeito prático. Miero. Não tem versão de polaridade. Sai dali a equipe do cavalinho. A Liquid. Não fica próximo. Fumaça da enganação. E vem pra buscar alguma coisa. Pelo menos pra dar o Cove pro Pyr. Enquanto ele avança T2 no meio. Não tem como cancelar o teleporte do Nisha que só sai dessa empreitada sem maiores problemas. O Pyr está quase de BKB. Forma de onda. Lá por baixo o Mickey pode ser pressionado. Disrupção. Mickey. Kiyotaka. Comando do Wukong. Utilizado. Forma de onda. O Pyr vai atrás. Cauda do dragão. Pancada ilimitada. Evita o pedregulho rolante. Nisha. Onde foi que você se meteu? A pedrada canhotinha de ouro. Ele sai pela tangente. Enquanto o Insania dá o teleporte por ali. Pancada ilimitada. Ele está morto. Tempestade de areia. Não parece ser o suficiente ou parece sim, né? Recua ali um pouco. Ele está gigante, o SM Simon. Esse torneio é gigante. Mickey. Pancada. Glimpner. Pegou o Mickey. Comando do Wukong. Pancada ilimitada. Ele está preso na própria ilusão. Ele só não estava se movimentando mesmo. Mano, é queimada. Mickey. Forma de onda. Aí, esse abate no Mickey é gigante. Nisha. Caldo Dragão. O Nisha não pode morrer aqui. Será que morre? Pedregulho rolante. Bastão de Atos. Sai o Nisha. Peer transloca. Pedregulho rolante. Quase que ele se põe à frente. Kiotaka. Silenciou. Onda de choque. BKB. Pancada ilimitada. Dano físico. Pedregulho rolante mais uma vez. Ele vai ter que correr. Chuta a pedra. Mais um pedregulho rolante. A estrutura batendo. Ele regenera a vida. Sobe e desce. Pini. Rebola o Monkey King. Enquanto pelo outro lado, o Peer mata um Insania. E bate na estrutura. Livre. Leve e solto. A Bet Boom. Confirmando o favoritismo por enquanto, né? Vai levar a estrutura. Sobe o terreno elevado. E coloca o cavalinho contra a parede. Inversão de polaridade. Inversão de polaridade. Gasta. Pancada ilimitada pelo outro lado. Com o Glimp. Né? Aqui, Otaka. Disrupção. Deixa ele vivo. Silenciado. Vai vir epicentro? Não. Glimp. Né? Utilizado lá na frente. Que Otaka. Ele quer perder a Exo e Motal. Caldo do Dragão pelo outro lado. O Peer entra dentro da base. Epicentro com golpe subterrâneo. O Peer sofre esse dano mágico. Lindo. Empalá. Que jogada. Pancada ilimitada. Com o comando do Kong. O Rampage do Peer. Pro GG. Chamado pelos atuais campeões do The International. Vitória da Batboom. E se você está assistindo pelos melhores momentos. Deixe seu like. Compartilhe. E se inscreve no canal.